Você acha que está pagando caro no seu plano de celular ou de internet de banda larga? Acesse o melhorplano.net, compare e economize. Trocar de plano ou contratar um novo serviço pode ser aí um processo demorado e chato, né? Mas você não precisa mais passar horas pesquisando em sites diferentes ou conversando com atendentes de operadores. Usando o melhor plano, você encontra as melhores ofertas da sua região, compara preços de diversas operadoras, tudo isso em um só lugar. Compare planos de celular, internet de banda larga, TV por assinatura, cartão de crédito e muitos outros serviços financeiros. Usar o melhor plano é 100% gratuito e não precisa de nenhum cadastro. Basta acessar o nosso comparador, filtrar as ofertas de acordo com os benefícios que deseja e pelo preço que está disposto a pagar. E se quiser saber a cobertura exata dos planos na sua região, é só inserir o seu CEP na busca. Nós comparamos as ofertas de forma imparcial, buscamos os preços nos sites das operadoras e temos total transparência para que você tome a melhor decisão. Compare preços e benefícios de forma rápida e fácil. Encontre o melhor plano para você e economize. Obrigado. 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 Obrigado.